Uma boa tarde para todos esses que me seguem, mais uma vez o vosso Bang, o vosso amigo, o vosso irmão, do Zorana Sia, estou presente convosco para poder concluir o tema que já falamos, que é a neocolonização. A colonização e a neocolonização. Acho que todos que estão presentes neste momento possam entrar para que fizemos conclusão desse tema, que eu já falei por duas vezes. Então, entra, entra e vai ser a última parte desse tema, a neocolonização. Sim, entrou já o nosso irmão Panzo Nelo, ok? Entra e, para começar, vamos escutar uma música do nosso irmão Ricardo Lemvo, que relata a nossa história através da música. Muito obrigado, irmão Uete Antônio Alberto, que está presente conosco. Então, vamos continuar. Então, vamos escutar esta música que eu preparei para poder animar a nossa conferência. Eu vou celebrar através do meu canto. A história gloriosa do Reino do Congo Eu vou celebrar através do meu canto A história romântica do Reino do Congo Era um paraíso Era um paraíso que prosperou no século XV Situado em uma região A história romântica do Reino do Congo Entra, meus irmãos A história romântica do Reino do Congo A história romântica do Reino do Congo A história romântica do Reino do Congo Hoje eu presto homenagem A história romântica do Reino do Congo 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 O Reino do Congo A história romântica do Reino do Congo O Reino do Congo A história romântica do Reino do Congo Não, Isidoro Antônio Também está presente Entra, entra Que é o nosso irmão Afonso Manquenda Sim, senhor Pátria querida Através dos anos Você passou por tantas tragédias Seus filhos foram capturados E vendidos com escravos Hoje eu choro Choro por minha gente Que foi levada Por outro lado do caixa rio Em uma viagem sem volta Juchana Sua família, sua terra Mas Mirna Eu sei que vive em Brasil Uma nossa irmã sempre que está conosco Escutamos sua voz Os nossos abraços Somos separados desta distância foram levados no outro lado do mar mas o nosso espírito está junto o meu irmão Didi de Miguel ok estamos aqui juntos muito obrigado ok 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 acho que escutamos essa música que relata a nossa história conforme falei que a nossa conferência hoje vai dar a conclusão sobre o tema que nós começamos a debater ou a falar sobre a neocolonização a colonização e neocolonização como sabem o sistema imperialista da colonização conforme eu disse noutros vídeos é que os europeus planificam ao longo termo temos o papá aqui o papá Josué é da Silva o Ibelum venga via muito obrigado muito obrigado vou passar aqui voltou me deste uma uma força para poder explicar tudo através live que toda possa me ouvir e muitas vezes escrevo e as pessoas me seguem pelos temas que eu escrevo mas dessa vez estamos em direito através desses vídeos estão me ouvindo estão me ver para poder defender aquilo que eu sempre defendo que é a libertação do povo africano esse é o nosso objetivo de libertar as mentes dominadas do africano sim senhor então conforme estava a dizer que o sistema imperialista da colonização vê as coisas a longo prazo ou long termo então ele estipulou cinco fases que o africano poderá passar para ser dominado então eu estipulei essas cinco fases que são primeira fase que é a dominação colonial que nós começamos já falamos e depois vem da escravatura que é o comércio triangular para poderem tirar as nossas forças e ir desenvolver os países onde vieram os colonialistas e a terceira fase que eles estipularam são é a fase das independências essa fase da independência onde nasce o neocolonialismo onde veio o neocolonialismo e a quarta fase que é a imigração a imigração que é uma nova forma de escravatismo moderno então e a quinta fase depois da imigração todas as forças vivas capazes de segurar as economias africanas vão emigrando para fora e vem a quinta fase que é a fase de uma nova colonização então nós não queremos chegar nessa fase da nova colonização paramos na imigração essa imigração vem o escravatismo moderno que muitos africanos estão a emigrar estamos nesta fase neste presente momento mas se nós não ficarmos inteligentes se nós não ficarmos vigilantes vamos chegar na quinta fase que eles projetaram que é a fase da nova colonização estamos a ver a presença de muita gente que só estão a olhar a África à vista de todo esse mundo que está a desenvolver à vista dele está em África então nós temos que abrir os nossos olhos temos que nos libertar se não vamos chegar nesta última fase que é a quinta fase da colonização nova colonização de África que é o nosso irmão José Medina José Mano Bozo Mano Bozo sim então temos o nosso irmão Epaninonda Cristina Cristina então conforme estava a dizer chegamos a essas fases que foram planificadas primeiro a dominação colonial segundo o escravagismo ou a escravatura pelo fato do comércio triangular para desenvolver os países deles e a terceira fase que é a colonização a neocolonização através das nossas independências e a quarta fase a imigração que é uma forma de escravagismo moderno e a quinta fase que é a quinta fase que é a colonização de África então meus irmãos vamos começar ainda porque já falei noutros vídeos já falei noutros vídeos já falei noutros vídeos e que e que houve seguida do programa de Lincoln William Lincoln esse programa é de dividir para reinar então eles aplicaram este programa para poderem nos dominar para poderem nos colonizar na primeira fase como eu já falei noutras conferências o colono utilizou a divisão para nos dominar expliquei as divisões acho que cada um de nós tentou me seguir viu detalhei minimamente as divisões que os colonizadores aplicaram para poderem nos dominar colonizar extravisar então uma coisa que não disse nessa primeira fase é que eles quando vieram vieram encontrar reinos constituídos em África reinos constituídos em África reinos organizados no caso do reino do Congo era um reino organizado então este reino viram que se essas pessoas continuarem unidos então vão criar muitas revoltas porque o povo vai reivindicar razão pela qual eles voltaram fizeram uma conferência de Berlim nesta conferência é onde eles conseguiram dividir a África dividindo a África a África de que forma dividiram os reinos uma parte do reino vai num outro país uma outra parte do reino vai num outro país outra parte vai num outro país no caso do reino do Congo este reino do Congo foi dividido em quatro partes uma parte ficou em Angola outra parte foi no Congo Democrático que é RDC outra parte foi no Congo Brazzaville e outra parte foi para Gabão dividindo assim o povo então facilitou eles nos colonizar quando eles foram fazer a conferência de Berlim nenhum africano estava presente eles fizeram a conferência dele sem contactar o povo africano e através lá dessa divisão criou-se criou-se a divisão que nós vimos hoje somos dominados que hoje somos dominados é nesse sentido que hoje em dia criou-se países como Angola Congo Gabão Cote d'Ivoire Senegal Burkina Faso que era Alto Volta criaram vários países dividindo esse reino porque eles sabiam que dividir esse povo esse povo nunca vão se unir esse povo vai ter conflitos Deus então foi a primeira fase nessa primeira fase como vocês acho que vocês que lêem muito a Bíblia o que que eles fizeram vocês que lê Bíblia sabem por que que travou a construção o que que travou a construção da Torre de Babel o que que travou o desenvolvimento do homem para construir essa Torre de Babel o que que travou é uma pergunta para todos acho que muitos vão responder muitos já sabem o porquê que se travou esse desenvolvimento por que que se travou essa construção tem um papá Alfredo meu mais velho matondo papá Alfredo está conosco muito obrigado tem um papá Paulo Saldanha esse senhor o senhor Antônio Pedro também está conosco então é isso que nós queremos saber o que que travou esse desenvolvimento quando se dividiu esse reino cada um foi no outro lado outro foi no outro lado e fosse juntar com outros reinos e que esses reinos falavam outras línguas como esse povo perdeu uma língua então eles vieram construir constituir as línguas dele como língua nacional desses países que eles fundaram então é onde começou o problema perdemos a nossa língua então a segunda fase que é da escravatura do comércio triangular esse comércio triangular entre eles porque nenhum africano conseguiu vender o seu próprio irmão é eles próprios que estavam fazendo este comércio para poderem vender o africano e ir desenvolver os próprios países dele decretou-se a venda do homem negro a partir das igrejas a igreja católica através do papa Pio ele considerou o homem negro como um animal que não tinha alma que deve ser vendida para ser um instrumento de trabalho é lá onde começou o comércio triangular pegando as forças vivas da nação africana para irem trabalhar fora do nosso continente os árabes participaram na venda os árabes nos capturavam e começou esse tráfico para desenvolvimento dos países colonizadores passou viemos na terceira fase essa terceira fase que é a neocolonização das independências tivemos as independências a primeira a primeira o primeiro ganho dessas independências é as guerras civis criou cegueiras civis de um lado para o outro entre irmãos do mesmo país que eles fabricaram tornaram inimigos porque o outro é do norte o outro é do centro o outro o outro é do sul fala línguas diferentes então criou-se a divisão estava sempre a cumprir os planos do William Lincoln de dividir para relar o homem que fala Quicongo não quer se entender com o homem que fala Quimbundo esse que fala Quimbundo não quer se entender esse que fala Bumbundo esse que fala Choco esse que fala Quicongo não quer se entender com esse que fala Quimbundo criou-se a divisão no seio desses países que eles colonizaram que eles fabricaram foi planificado assim O sofrimento entrou Através dessas independências Os que nos governam Ficam a fazer sofrer o povo Fome Falta de saúde Falta de uma boa educação Falta de tudo E eles pegam tudo Leva para os países estrangeiros E os próprios que vêm trabalhar Os próprios colonos que vêm trabalhar aqui Pegam tudo Leva para os países deles E a África fica vazia Então, como eles, conforme já disse Em outras conferências Que eles ensinaram as pessoas A ler e escrever Que é um ponto muito importante O erro que eles cometeram A partir de lá O povo estava sempre a se desarrascar Para poder sobressair Mesmo com as dificuldades Mas devido às divisões que sempre aumentam de um dia ao outro A exploração que não para A corrupção que não para A crise entra em toda a África A África fica numa situação difícil E agora O pouco das pessoas Que ficaram nessa terra Então Eles também Tomam o rumo Para Irem procurar a boa vida Dos países Dos colonizadores Tudo isso estava no plano Dos imperialistas Dos imperialistas É lá onde Hoje vimos O sofrimento Aumentou em todos os países africanos Até o país Como Líbia Que estava a travar um pouco Os africanos Para não passarem para a Europa Meteram também guerra Nesse país Hoje em dia Líbia As pessoas já não param lá Diretamente todos querem atravessar O Oceano Atlântico Para virem para a Europa Outro nas Américas Outro virem na Túrquia Para poderem chegar até aqui na Europa Nasceu uma nova forma De escravazismo Isso que nós chamamos Escravazismo Moderno Papá Manoel Zantoto Muito obrigado Tatá Mungongo Muito obrigado O papá José Antônio Ventura Estamos juntos Muito obrigado Temos também o outro Nosso irmão Afonso Laurindo Coelho Muito obrigado Por estarem conosco Entra Entra Estamos a falar de um tema Muito importante Então Nossa Mesmo a classe Das pessoas Hoje em dia A classe das pessoas Que tinham um pouco de meio Que estavam a desarrascar a vida Em África Já não aguenta mais Devido a crise 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 essa Que foi criada Essa crise Foi criada Para poderem Desvacuar O povo africano De África Criando guerras Criando essa crise Intensa Hoje toda Toda pessoa Querem migrar Toda pessoa Querem viver fora Para ir procurar outra vida Então Essa Demarcha É uma nova Forma De Travagismo Moderna Estamos a evacuar Os nossos países africanos Das forças Capazes de desenvolver Esses países Todos estão a emigrar E África Fica como? Os outros Pegam risco Quando chega Nos desertos De Marroco Está cheio De africanos Naquelas matas Todas De Marroco Algéria Está cheio De africanos Nas matas A dormir fora A dormir no deserto Destino É roupa A procura De uma Boa vida A virem morrer Nas boias Não é canoas Que eles pegam Não é barcos Pega boias Se mete Milha Cento e tal Pessoas E pegam risco De virem No Oceano Atlântico Para chegarem Na Espanha Ou na Itália Muitos chegam Também Muita gente Morre E os nossos Dirigentes africanos Que nós hoje Nessa Nossa conferência Nessas conferências Que já passei Disse que são Tornaram Neocolonialistas Eles A ver Esse povo Apadecer No Oceano Atlântico Mas não reagem Não reagem Então a ver Isso tipo Uma coisa Normal Nem tem vergonha Na cara Os outros Pegam Outros caminhos Até chegar Na Túrquia Quando chega Na Túrquia Também Um outro Obstáculo Tem que Traversar Porque a Túrquia Também tem problemas Tem que Traversar Para a Europa Para atravessar Na Europa Tinha que Passar Para outros Caminhos E pegando Também Boias Para atravessar Até a Grécia Que vergonha Para o povo Africano Uma nova Escravatura Um novo Sistema De escravazismo Moderno Para evacuar A África Ficar vazio Então o povo Africano Fica esperto Assim que Estamos A sair E abandonar A África De um lado Ao outro Devido As situações Criadas Pelos Líderes Que aplicam O sistema Imperialista Da neocolonização Então Estamos A desvaziar Os nossos Países Africanos E que Temos O risco De chegar Na última Fase E que E que Essa fase Chamamos Da nova Colonização Está no sistema Imperialista Agora É nós De ganharmos Consciência É nós De ganharmos Consciência Para que Não Caímos Nessa Quinta fase Da nova Colonização É muito Difícil Se nós Todos Fugirmos Se nós Todos Abandonarmos A África Se nós Todos Emigrarmos Quem vai Desenvolver A África Toda Essa Política Está No plano Do Imperialismo Está No plano Do Imperialismo Nossos Líderes Abrem Os Olhos Libertam As Vossas Consciências Temos Que Libertar As Nossas Mentes Pouco Africano Nossos Governantes Nossos Dirigentes Para que Não Caímos Na Quinta fase Que A Nova Colonização Todos Esses Quadros Formados Com Muita Dificuldade Hoje Em dia Já Estão Abandonando A África Aonde Vamos Por que Eles Abandonam A África Porque Os Nossos Líderes Preferem Darem Boa Vida Nos Quadros Colonizadores Que Vem De Fora Que Os Nossos Nossos Proprios Quadros Querem Valorizar O Outro Homem Que É O Seu Próprio Irmão Esse É Esse O Problema Que Nós Africanos Estamos A Viver Temos A Mamá Fifi Que Vem Fifi Botulo Que Vem Conosco Tem A Mamá Alfa Kanzi Mulher Do Meu Sobrinho Tem O Papá Manoel Adão A Nossa Mã Catarina José Dona Kátia Ok Que A Minha Mãe Minha Mãe Chama-se Kátia Ok Então Chegamos Neste Ponto Nessa Fase Uma Fase Muito Difícil Por que Que Nós Queremos Considerar Os Outros E Não Se Considerar Sendo Africanos Devemos Meter Fim Fim Stop Stop A Esse Sistema Neocolonial Temos Que Ganhar Consciência Temos Que Saber Valorar O Homem O Africano Manter Esses Nossos Quadros Manter O Africano Nos Seus Proprios Países Através De Uma Boa Vida De Uma Boa Saúde De Uma Boa Educação De Uma Boa Alimentação Expliquei Que Temos Ter A Ferte Onde Somos Capaz De Produzir E Não Morer De Fome Mas Os Nossos Governantes Deixam Assim Preferem Criar Empresas Das Igrejas De um lado Para o Outro Do que Criar Empresas Capazes De Desenvolver Os Nossos Países Então Esse É O Problema Que A África Está Viver Neste Presente Momento Estamos Nesta Fase Então Não Podemos Deixar Chegar Na Quinta Fase É A Nova Colonização É Um Problema Meus Irmãos É Um Problema É Um Problema Grave Estamos A Passar Numa Tragédia Numa Tragédia Conforme Já Diz Mesmo Essas Independências Que Tivemos Não É Pela Força Desses Movimentos Estava Nos Planos Do Imperialismo Colonizador Não Essas Guerras Que Fizemos Com As Catanas Com Os Paus Que Ele Levou Que Ele Posse Abandonar A África Nos Planos Dele Foi Assim Para Passar Uma Fase De Neocolonização Das Independências Fas Independências E Hoje Sofrimento No Povo Africano Até Há Pessoas Que Falta Mesmo O Que Comer Às Vez Passa Um Dia Não Sabe O Que Ele Vai Meter Na Boca É A Situação Que O Africano Está Viver Neste Presente Momento É Um Problema Grave Que Estamos Atravessando África Os Nossos Dirigentes Vendo Mesmo O Povo Africano A Vire Morrer Nos Oceanos Atlânticos No Mar Mediterrano Eles Cruzam Os Braços A Olhar Como Como Nós Não Vamos Confirmar Que Estamos A Viver A Neocolonização Se As Nossas Prova Saúde Estão Em Perigo Nem Conseguem Fazer Em Plano Pelo Menos Valorizar As Nossas Culturas Nem A Medicina Tradicional Onde Temos As Nossas Plantas Como Afidano Há Dois Anjos Acho Que Fiz Uma Pergunta Fiz Uma Pergunta É Que O que Travou O Desenvolvimento Da Construção Da Torre De De Dessa Torre Que Os Primitivos Estavam Construindo E A Falta De Uma Língua Quando Começaram A Construir Tinha Uma Língua Essa Língua Les Les Dava O A Céu De Poder Ter Uma Comunicação Ampla E Fazer A Construção Mas Quando Quando Se Separou As Línguas Cada Um Falava Outra Língua Já Não Havia Comunicação Então Vem O Trabalho Que Eles Estavam Fazendo Parou E Na Divisão Colonial Nos Planos Do Colonialismo A Separação Dos Nossos Reinos Então Foi Uma Forma De Nos Separarmos E Dividirmos Através De Línguas Um País Com Duzentas Línguas Como Esse País Vai Se Unir Como Esse País Vai Formar Uma Força Criou-se Um País Chamado Angola Criou-se Um País Chamado Édese Com Tantas Línguas Criou-se Um País Chamado Camerún Com Tantas Línguas Criou-se Um País Chamado Pó Divoar Com Tantas Línguas Como É Que Esse País Vai Desenvolver Primeiro Fruto Dessa Divisão É a Separação Das Pessoas Quando Não Fala A Língua Com Outra Aquela Deve ser Lama Aquela Não Aquela É Aquela Viste Da Manera Que Estamos Separados Na Política Língua É Um Plano Que Foi Feito Agora É Nós Agora Descermos Vídeo Descermos Abrirmos Os olhos Para Podermos Se Despertar E Sermos Unidos Criarmos As Nossas Próprias Línguas Nesses Países Porque É Muito Difícil Nós Constituirmos Os Antigos Reinos Eu Sempre Adoro Que Nós Possamos Constituir A União Africana E Estipular Uma Língua Que Todo Africano Vai Começar A Falar Essa Língua Vai Ser Língua De Estudo Essa Língua Vai Ser A Língua Matemática Essa Língua Vai Ser A Língua De Comunicação Para Todos E Essa Língua É Que Nós Vamos Fabricar Com Mas Antes De Nós Começar De Chegarmos Lá Nos Nossos Países Podemos Nos Organizar Porque Não Podemos Criar Línguas Nossas Nesses Países Tirarmos Aquela Divisão Interna Criarmos Língua Nesses Novos País Cada País Criar Uma Língua Africana Onde Vai Ter O Seu Segredo Onde Vai Começar A Estudar Com Ele Onde Vai Fazer A Medicina Com Esta Língua A Matemática Com Esta Língua E Nós Nos Deixamos Estamos A Sofrer Mamá Graça Costa Muito Obrigado Te Ver Diante De Nós Sim Senhora Devolvo Que Quilo Papá Voila Buder Está Connosco Muito Obrigado Muito Obrigado Meus Irmãos Muito Obrigado A Todos Que Estão A Seguir Se Tiver Alguma Pergunta Posso Fazer Eu Tentarei Responder Então É A Situação Que Nós Encontramos Nenhum País Desenvolveu Com A Língua Do Outro Se Você Ver Os Bélgicos A Parte Mais Desenvolvida Da Bélgica É Outra Parte Não É Francês Essa Parte Que Fala Francês Nada Não Desenvolveram Estão Na Situação Difícil Mas A França Desenvolveu A Alemanha Desenvolveu Com a Língua Deles Inglaterra Desenvolveu Com a Língua Deles A Itália Desenvolveu Com a Língua Deles Espanha Desenvolveu Com a Língua Deles Quando Querem Pegar A Língua Do Outro Deixa Estar A Suíça Temos Várias Línguas Porque Há uma Junção Cada Parte Saiu Um Parte Francês Foram Morar Na Suíça Outra Se juntaram Da Itália Se juntaram Fizeram Um País Esse País Só Desenvolveu Através Dos Bancos Criaram Um Sistema Bancário Todos Prontos Começam a Trazer O Dinheiro Aqui Nós Que Vamos Começar A Investir Em Não Sei Que Mas Um Desenvolvimento Mesmo Nada Meus Irmãos Minhas Irmãs Temos Que Valorar As Nossas Línguas Às Vezes Quando Uma Pessoa Fala A Sua Língua Outros Até Ficam A Rir Esse Do Mato Esse Senhor Ele Também Foi Um Dia Um Senhor Estava Falando De Congo Mas Senhor Não Tens Vergonha Você Que vive Na Europa Também Fala Que Congo Não Tem Vergonha Eu Vou Ter Vergonha Da Minha Pública Língua É Minha Existência Se Eu Não Falar Que Congo Torno Que Só Torno Um Homem Perdido Mas Temos Essa Mentalidade Basta Falar A Tua Língua É Porque Você É Atrasado Você É Mato Será Que Essas Pessoas Que Pensam Que Nós Que Falamos Nossas Línguas Somos Atrasados O Que Eles Têm Mais Em Relação A Nós O Que Eles Têm De Mais Nada Então Respeita A tua Língua A tua Língua É A tua Pessoa Respeita Os Nomes Da Tua Terra Esse Nome Te Representa Quando Fala Local Logo Logo No Mundo É Conhecido A Essa É Bacongo Quando Fala Dupont Ah É Francês Os Coreanos Fala Coreano Os Chines Fala Chines O Angolano Fala Que Angolano Não Foi Justo Porque Esse Pai Foi Criado Pelo Colón Então Criamos Uma Língua Que Vai Lhes Dar Um Valor Valor Cultural Temos Várias Línguas No País Podemos Escolher Uma Língua E Que Vai Ser Uma Língua Unificada Para Todos E Que Possa Nos Identificar E Assim Teremos Força Quando Queremos Falar Coisa Do Interesse Da Segurança Ou Proteger Nossos Bens Não Vamos Falar Na Língua Do Colónio Porque Aí Já Não Temos Segredos Aqueles Códigos Que Podemos Fazer Através Das Nossas Próprias Línguas Ternos Segredos Mas Assim Já Não Temos Segredos Tudo Dificamos Na Língua Do Outro De Outras Pessoas Aonde Vai África Vamos Escutar Essa Música Que É Muito Importante Eles Chegaram Em Banzacongo Quando Vieram Vieram Nos Encontrarem Estávamos Bem Organizados Mas Quando Eles Chegaram Disseram Que Nós Não Somos Civilizados Eles Chegaram Em Banzacongo Em Diogo Pão Quando Eles Chegaram Nos Encontraram Já Estávamos Organizados Já Fabricávamos Feiro Já Tínhamos Um Rei O Rei Que Eles Encontraram A Zingá Cubo Pegaram Os Meus Irmãos Corromperam Os Nossos Reis Começaram A Levar Nossos Irmãos Na América No Brasil Na Europa Eu Que Construi Europa Eu Que Construi América Eu Que Construi Brasil Eu Que Construi Venezuela Eu Que Construi Costa Rica Eu Que Construi Cuba Eu Que Construi França Eu Que Construi Itália Eu Que Construi América Conforme Conforme Disse A Música Do Nosso Irmão Ricardo Lembo Diz Mesmo Assim Nos Separamos Daquela Forma As Nossas Almas Estão Junto O Nosso Espírito Está Junto Razão Pela Qual Quando Nós Estamos A Falar Os Nossos Irmãos Também Lá No Brasil Estão A Falar Os Nossos Irmãos Estão A Falar Para Defender O Homem Africano O Negro Então O Momento É Esse De Abrir Os Olhos Chegando Numa Fase Muito Difícil É A Fase De Imigração De Uma Nova Novo Escravazismo Esse Novo Sistema De Escravazismo Que Estamos A Entrar Neste Presente Momento Que Estamos A Viver É Capaz De Nos Trazer Problemas Graves Se Nós Não Abrirmos Nossas Mentes Pode Nos Levar Na Quinta Fase Então O Momento Esse De Dizer Acabou Chega Nós Não Queremos Mais Chegar Naquela Fase Da Colonização Paramos Aqui Os Nossos Irmãos Lutaram Mamã Que Lutou Mamã Singambani Lutou Equipe Muitos Reis Africanos O Africano Sempre A chorar Então Sempre A nos Travar Toda Hora Quando Chegou Na África Ele Ficou Espantado De Ver A Organização O Sistema Social Não Existia Mas A gente Vivia Coisa Que Devemos Saber Coreanos Vietnã Em 1960 Quando Tivemos Independências Ele Estava Numa Situação Muito Difícil Mesma Cosa Como África Em 1960 Nós Tivemos A Independência Você Vai Ver Esses Países Tailândia Esses Países Da Ásia Da Maneira Que Desenvolver Porque Eles Valorizaram Suas Línguas Mas Nós Estamos A Desenvolver Porque Continuamos Com As Línguas Dos Colônios Metemos O Colônio A Frente Valorizamos O Colônio Não Nos Valorizamos Um Povo Sem Língua Não Desenvolve A Tor De Babel Parou Porque Havia Várias Línguas As pessoas Já não se Entendiam Não havia Comunicação Não havia Segredo Não havia Como fazer O cimento Para construir O bloco E nós Por E nós Por falta de língua Faltamos Cimento Faltamos Outra Cosa Que Nós Podemos Pegar Para Podermos Construir O bloco Da construção Do desenvolvimento Diá Muito Muito Obrigado Obrigado A todos Que Vamos Seguir Mamã Tânia Machado Tá Junto está aqui conosco, muito obrigado, mamãe, mamãe Fosina, Mônica, está aqui conosco, muito obrigado, papá Paulo, Paulo Dota, Lula, Lula da Silva, muito obrigado, meus irmãos, papá Fênix, e Guapu Silva, muito obrigado, essa é a última etapa da nossa conversa, ou da nossa conferência, sobre o neocolonialismo que a África está vivendo. Então, metemos fim, abrimos nossa mente, para que a África não pare, para que a África para nele, a África desenvolva, para que não chegamos na fase da nova colonização. Se você ver todos os aviões neste presente momento, porque é momento de férias na Europa, que está a descer em África, você vai ver 20% de africanos que estão a irem visitar os seus próprios países. Mas 80% de europeus que estão a ir trabalhar para a África, estão a ir roubar as nossas riquezas. E nós estamos a sair até chegar a Marroco, Tunísia, Turquia, e vir morrer nesses oceanos, nos mares, para vir na Europa. Visto o sufrimente do africano, temos que abrir as mentes, os nossos dirigentes têm que abrir os olhos, para meter fim nesse sistema neocolonialista, imperialista, que está a desvaziar o nosso continente. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que me seguiram. Ficamos unidos, unidos, fortes. Partilhamos este vídeo para que a mensagem chegue para todos para despertar o africano. Não devemos esquecer que não podemos desenvolver com as línguas de outras pessoas. Que pena. Vendo meus irmãos a morrer no Oceano Atlântico. Vendo meus irmãos a morrer nos desertos do Marroco. Vendo meus irmãos a morrer no mar Mediterrâneo. 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 preferimos chamar aqueles chineses para trabalhar para nós e nós estamos a emigrar os europeus estão a correr mesmo com a crise nos nossos países mas nós estamos a sair porque vocês dirigentes africanos valorizam eles e não nos valorizam nós africanos querem ficar ao lado de um branco que é o lado do teu próprio irmão africano os nossos irmãos que as nossas mães foram violadas nasceram filhos que hoje em dia são mulatos esses nossos mulatos são nossos irmãos tem que nos apoiar tem que ficar ao nosso lado porque aqui eles são considerados como negros vamos ser unidos entre nós com a união com a união nós vamos longe com a divisão vamos padecer vamos desaparecer vamos escutar ainda mais essa música que é muito importante vamos ao nosso país vamos ao nosso país vamos ao nosso país A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL